Ai! Joinha aí? Joinha aqui! Dá um espetáculo, ó! Pra vocês! Todo mundo quer saber o que vai ser, né? Vocês já sabem, porque eu já postei... É, já postei uma foto do protótipo, é... Então, o que nós vamos fazer hoje? Olha, olha só! Olha, gente! Diz que não ficou bacana, diz, diz! Ficou bacana o nosso caminho de mesa, não ficou? Olha só a combinação de cores! Então, eu vou ensinar vocês não a fazer o caminho de mesa! Vai vindo passo a passo, tudo bem! Mas já compor, o principal desse trabalho é compor esse bloco aqui, ó! Que você pode fazer um caminho de mesa, pode fazer uma almofada, pode fazer um tapete... Vai depender da largura das suas faixas! É, e do comprimento das suas faixas! Essa aqui tem 6 de largura por 19 de comprimento! É, essa aqui tem isso! E bem, eu acho que tem! Se não tiver, eu boto aqui embaixo o valor certo, tá bom? Mas vamos ao que interessa! Quer aprender como é que vai fazer isso? Quer? Quer? Então, vem! Bom dia pra quem é do dia, boa tarde pra quem é da tarde, boa noite pra quem é da noite! Ateliê Cláudia Velasco se apresentando pra mais um Passo a Passo! Bem, turma, vamos entender como é que isso aqui foi feito! Nada difícil, gente! Parece complicado, né? Mas vocês vão ver que não é nada difícil! Esse aqui, eu fiz com 6 de largura e 19 de comprimento! Então, quando terminou aqui a montagem, ele ficou com essa largura aqui, ó! Depois das costuras e tudo, ele ficou com 20! Vocês sabem que eu começo uma coisa e termino com outra! Então, não vou nem dizer como é que vai ser, se vai ser igual a esse! Não vai ser igual a esse, vai ser diferente! Essa montagem aqui, que é igual, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Tá? Esse aqui, vamos guardar! Cortei, ó! Várias faixas de cores diferentes, mas mesmo padrão, tá? Cortei 6 faixas de cada! Tem 6 centímetros de largura por 19, porque é o tecido que eu tinha, gente! Eu não escolhi 19, não, tá? Como nós fazemos isso, Cláudia? Muito simples, gente! Nós vamos botar, ó! Uma assim, ó! E a outra... Aqui! Como é que faz isso? Eu vou mostrar aqui como é que coloca, ó! Uma, duas! Aí nós vamos pegar uma aqui, ó! Três! Aí nós vamos pegar uma aqui, ó! Quatro! E assim, gente, sucessivamente, ó! Aqui nós vamos botar uma inteira! Você vai escolhendo aleatoriamente as cores, ó! Tá vendo? Aí aqui, ó! Uma inteira! Cansou de fazer aqui? Terminou aqui seu espaço? Continua daqui, ó! Aqui foi inteira, não foi? Então, vamos botar uma aqui, ó! Ó! Agora eu vou botar uma aqui, ó! Tá vendo, gente? Bicho sete cabeça? Não tem! Montou todo o esquema que você quer das cores, viu? Ficou legal! Ficou bacana! Tá? Foi isso que você fez, não foi? Você não pode começar por aqui! Você vai ter que começar por aqui! Ó! Você vai botar esse com esse! Aqui, ó! E vai passar um pezinho de máquina aqui! Feito o pezinho de máquina aqui, gente! Vou fazer uma simulação aqui rápida pra vocês! Ó! Aqui! Aí virou, né? Ficou assim, não ficou? Ó! 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 O que que você vai ter que fazer aqui agora? Pegar esse! Direito com direito! E fechar aqui! Aí ele vai ficar assim! Aí você vai fazendo sucessivamente! Fez esse aqui? Você vai pegar esse aqui! E costurar aqui! Fez aqui? Você vai pegar esse aqui! E costurar aqui! Ó! E assim sucessivamente! Ó! Esse aqui! Costurar aqui! Ó! Esse aqui! Costurar aqui! Tá vendo, gente? Bicho de sete cabeças? Nenhum, né? Então, vamos ao que interessa! Porque está bom a Bess! Vou montar o meu esquema! E depois eu mostro pra vocês! Ó! Essa foi a minha sequência de cores que eu coloquei! Ó! Tá? Agora, eu vou costurar o parzinho começando aqui de baixo! Esses dois aqui primeiro! Aqui! Esse com esse! Tá? Aqui, turma! O que que eu fiz? Já costurei! Tá? Ó! Um pezinho de máquina! Costurei! Esse aqui vai ser o único pedacinho que vai ter só esse pedacinho aqui! Que o resto vai ser tudo na extensão do comprido! Ó! Agora eu venho aqui, ó! E vou prender esse aqui, ó! Tá? Com um pezinho de máquina, eu vou passar aqui! Pronto, turma! Passei aqui, ó! Um pezinho de máquina! Tá? Abrir! Agora, o outrozinho que tá aqui, ó! Eu vou colocar aqui! Agora, o outrozinho que tá aqui, ó! Ó! Vou pegar esse lado aqui! Colocar aqui! E passar o pezinho de máquina! Aí, sucessivamente, gente! Eu vou pegar esse e botar aqui! Vou pegar esse e botar pra cá! Pegar esse e botar pra cá! Pegar esse e botar pra cá! E assim, até terminar! Tá? Não vou ficar fazendo esse passo a passo com vocês! Desculpa que o fio caiu aqui em cima! Olha! Tá uma beleza aqui! Vocês não sabem como é que eu tô fazendo isso! Então, eu vou fazer todo isso aqui, ó! Ó! Tá vendo? E depois eu mostro pra vocês! Gente, não precisa bater costura! Tá? Não precisa ficar abrindo as costuras desse aqui, não! Tá? Por quê? Porque aqui, ó! Automaticamente, ele vai criando um lado pra ele, ó! A costura vai criando um lado pra ela! Tá vendo? Aqui, ó! Então, quando você for bater o ferro, essa costura já vai ficar pro lado de cá! E essa aqui já vai ficar pro lado de cá! E você simplesmente vai bater assim, de acordo com o lado que a costura vai ficar! Não precisa vir aqui e abrir a costura pra passar, não! Tá bom? Então, vou fazer isso tudo e já mostro pra vocês! Bem, pessoal! Já fiz, ó! Vocês verem aqui, ó! Tudo feitinho! Passei bem passadinho, ó! As costuras, tudo virada, tudo no sentido pra lá! Essas aqui viradas no sentido pra cá! Bati o ferro bem direitinho pra ficar bem esticadinho! Aquele tamanho todo que deu essa mesa se resumiu a esse tamanho aqui, ó! Conclusão! Eu vou achar aqui, ó! Juntando essas pontinhas aqui, ó! Vou marcar uma linha aqui! Tá? Aí, daqui pra cá, eu vou fazer um corte! Aí, vou marcar essa outra linha aqui, ó! Como é que eu marco essa linha aqui, ó! A régua, ó! Tem que passar aqui, ó! No meiozinho desses! Tá vendo? Pra eu poder fazer uma linha! Como eu tenho duas réguas, gente! Eu vou usar as duas réguas! Vocês que só tiverem uma, não tem problema! Marcam aqui, sobem a régua e marquem lá pra cima! Tá? Ó! Aqui! Vamos lá! Marcar aqui, ó! Canetinha aqui apaga, ó! Canetinha aqui apaga! Nós vamos fazer agora aqui, uma linha aqui! Peraí! Tem que ficar bem certinha, gente! Pra não ficar toito! Toito! Tá? Tá? Ó! Porque essa linha aqui vai ser o meu parâmetro pra cortar as laterais! Tá bom? Ó! Então, eu fiz uma linha! Vamos lá! Com esses biquinhos aqui, eu passei uma linha! E com esses biquinhos de cá! Por quê, gente? Daqui pra cá, nós vamos ter... Ó! Daqui pra cá, nós temos mais ou menos 17! Tá? Agora, daqui pra cá... Ó! Nós temos mais ou menos 17! Tá vendo? Porque você não pode pegar... Fazer uma linha só e botar pra cá 17, pra cá 17 que vai ficar torto! Então, você tem que fazer essas duas, porque isso aqui é o meio... Aí, isso aqui é o meio... Aí, você vai botar 17 pra lá e 17 para cá! Aí, ó! Um lado cortado... Agora, eu vou cortar o outro! Mesma coisa... Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like! Tá? Pra que outras pessoas também vejam e aprendam! Não vamos ser egoístas! Vamos dividir! Ei! Ó! Um e meio pra cá! Certinho! Aparelha a régua! Ó, gente! O meu deu um e meio de vocês, pode dar outro valor, tá? Pronto! Subi agora! Viu, turma? Não tem bicho de sete cabeças! Nem de sete, nem de oito, nem de nove! Nós não somos o sítio do pica-pau amarelo pra ter a cuca! A cuca vai te pegar! Ei! Trabalhoso, né? Aí, ó! Ficou um espetáculo, não ficou? Agora, nós vamos acertar aqui embaixo, olha! Baseado nesse aqui, ó! Nós vamos cortar isso aqui reto! Ó! Emparelha aqui, ó! Você tem certeza que tá retinho! Ó! Qualquer coisa, bota outra réguinha do lado, você tem mais certeza ainda que o negócio tá certo! Ó! E vamos cortar aqui, ó! Pronto! O que a gente fez desse lado, gente? Vamos fazer do outro lado, ó! Aí, ó! Aqui nós temos que buscar essa ponta aqui, ó! Tá? Então, vamos buscar essa ponta aqui! Certinho lá! Aparelha aqui direitinho! Ó! Pra gente buscar aqui, ó! Pronto! Viu? Ó o nosso centro de mesa! Um espetáculo! Maravilha! Maravilha! Lindo! Bonito! Gostoso! Bonitão! Fofão! Turma, já emendei aqui os pedacinhos, tá? Tranquilo! Já fiz aqui, ó! Já fiz aqui, ó! O pedaço de trás, que é maior do que esse pedaço aqui, pra fazer a borda, senão vai ficar sem borda! Então, o que é que nós vamos fazer agora, ó! Direito com direito, aqui, ó! E nós vamos passar uma costura aqui, tá bom? Então, ó! Direito com direito e vamos fechar aqui uma lateral! Já volto pra mostrar o resto pra vocês! Ó, então, eu costurei um lado, né? Conforme havia mostrado pra vocês, fui lá e costurei o outro! Fiz um canudo, bem comprido! Desse canudo, eu vou desvirar esse canudo, ó! Desvirei o canudo! Agora, eu vou achar aqui, ó! O meio aqui certinho! Pra poder fazer essa borda aqui, ó! Essa borda aqui tem que ser do mesmo tamanho dessa borda aqui! Então, como é que você faz? Acha o meio aqui, dobra, tá? E passa pra vincar direitinho! Pra depois a gente fazer o bico! Então, segura aí! Vem, turma, aqui! Deixadinho, direitinho, bonitinho! Agora, nós vamos fazer o biquinho! Eu vou fazer com que o biquinho fique assim, ó! Que eu achei melhor! Tá? Se você quiser, pode fazer também que o biquinho fique pra cá! Aí, é com vocês, tá bom? Então, já que eu quero que o biquinho fique assim... Então, eu tenho que fazer assim, ó! Tá? Vou costurar assim! Com a parte de dentro, os dois lados! Já mostro pra vocês! Pronto! Costurado! Tá? Agora, é só desvirar, gente! Olha! Se você quiser, pode cortar esse biquinho aqui, tá bom? Pra não ficar muito tecido do lado de cá! Aí, ó! Aí, agora, o que que eu vou fazer? Vou passar um pontinho aqui de decoração pra ficar bem biito! E já mostro como é que ficou pra vocês! Tá bom? Segura aí! Nossa! Cheio de pelo! Cheio de pelo! Cheio de linha! Ó! Cheio de linha! Tá um espetáculo isso aqui! A farra foi boa! Todo mundo curioso pra saber como é que ficou, né? Esse não! Esse não! Tá errado! Esse não é! Esse foi o protótipo! É! Que ficou lindo! Não ficou? Diz que não ficou lindo! Fala! Fala! Hein? Mas a ideia aqui não é ficar lindo! A ideia aqui é passar a ideia pra vocês! Então, eu acho que eu consegui passar a ideia de como é que ficou esse lindo bloco aqui pra vocês! Vocês podem fazer um tapete, vocês podem fazer uma almofada, vocês podem fazer um caminho de mesa, vocês podem fazer o que vocês quiserem! É só vocês já ter gana, ter força de vontade e fazer! É! E outra coisa, gente! Não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever no meu canal, não deixe de dar muito like! Lá! 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 Lá que é ótimo, né? É um like, 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 like! E de tocar o meu sininho para ativar as notificações e me seguir no Instagram, ateliê Cláudia Velasco! Vai lá! Me segue lá no Instagram! Você vai ver tudo, 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 tudo do meu dia a dia! Então, eu vou ficando por aqui! Um beijo lindo, ó! No coração de todos vocês, tá? Fui! Tchau! 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 Tchau!